E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno, pai da Ana Lívia. Estou gravando esse vídeo aqui para mandar um abraço para todos os pais, em especial para os pais da tardezinha de louvor e oração. Desejo a vocês uma ótima semana. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E a Chiquinha, Chiquinha não, a Ana Lívia, ela tem um recadinho para dar para vocês aí. Bora para cima que a nossa meta é o céu. É o céu.